Música E aí, galera do Alplo! Hoje é de que? De capítulo 730? Não! Essa semana não tem capítulo! Onde está descansando? Então vamos fazer um Back Review! Lembrando que amanhã também tem... Tá me babando aqui... Amanhã também tem Back Review! Então, hoje é o capítulo 4 e amanhã é o capítulo 5, yeah! E ainda hoje tem figure review E vamos lá para o capítulo 4 Nesse back review As coreografias, não pode esquecer as coreografias E vamos lá, capítulo 4 Muito bom, gostei desse capítulo Gosto muito desse capítulo pra falar a verdade E aí é quando o Rufy dá aquele Pipoco na cara de Hero Map Meu Deus, ele machucou o filho do Capitão Morgan Tenente Morgan, eu tava chamando de Capitão Mas parece que é Tenente Tenente Morgan, meu Deus E agora? Aí Kobe fica Meu Deus, Rufy, eles são marinhos, não sei o que ele é Mas ele continua sendo um filho da puta É, o filho da puta com a Hero Map, o cara traiu A promessa que ele fez lá com o Zoro O pacto que ele fez de um mês sobreviver lá E filho da puta Como você ousa me bater? É, Roranó a Zoro, dá uma de Félix lá Ai mami, é, ele fica tenso E aí o nome do capítulo é Tenente Morgan, mão de machado Eita porra Eu sou filho do Tenente Morgan Eu vou contar tudo pra ele Ai, conta pro meu papi E aí todo mundo, tem um cara, velho Que parece que ele levou um soco Quando o Real Map diz isso O cara, olha, veja esse quadrinho Por favor, velho Uma coisa que é muito importante Tentem ler antes ou depois Ou durante, enfim Como vocês quiserem O capítulo em questão do Back Review Torna tudo mais interessante E aí, Rufy, por que você não luta comigo Você mesmo? Se o filho da puta é Rufy Fica com sangue no zóio E Kobe não faça isso Você vai se arrepender Depois que eu contar pra ele É, velho, ele vai te dar uma sentença de morte Sim E... É muito bom Ele vai desocultar E Rufy fica lá Não odeio gente como ele Idiota É muito bom Ele vai embora xingando E Rufy não tá nem aí, tá ligado? Aí a menina fica louca, né? Lilica Lica que diga, né? Ela fica muito feliz Lilica é a mãe dela Aí ela Poxa, eu tô ficando muito medo Não sei o que Você é foda Eu gostei muito do que você fez Ah, então eu devia ter batido nele mais umas cem vezes Muito bom Ele é a mãe de Lica Lilica Vinha pra casa Se você gagueja minha filha Você fala o seu próprio nome Não chama sua filha Aí ela falava Mas mãe, eles são bonzinhos Se você ficar amiga deles Você vai ser executada também, minha filha Vinha pra cá A mãe dela fica preocupada E Rufy fica Só olhando E ela vai lá pra dentro E por favor Não sei o que Você quer ir pra execução? Vai rápido A menininha olha pra Rufy Tchau Massa Aí Kobe fica Não, a gente tá fodendo Rufy E agora o que a gente vai fazer? Aí ele sei lá Eu vou conversar com aqueles Ah, é muito bom Aí lá na base da marinha Uma pessoa está fumando E Eu sou Foda Cara, dá um grito à porra Sim, você é Foda Porque é o Tenente Morgan É, velho É, mas parece que os tributos Da cidade aqui Tá uma merda Estão decrescendo Decrescendo? Eu acho que isso não é uma questão de tributos Sim, eu acho que a população Está passando por algum tipo de aperto É, só o marinheiro lá fica tenso E aí ele vai falar Isso não é problema financeiro Nem aperto Eles só estão desrespeitando a mãe Hum, cara Se acha a última bala do revólver E aí Papai Papi Isso é gay É, quem é o que é? Era o me Antônio Fagundes Contracenando lá com o Félix O Matheus Solano E aí Eu quero que você mate alguém Pra mim, papi É, meu Deus E aí chegando Aê, beleza E ele Eu já falei que eu não quero ser um pirata É, Zoro falando com o U E aí ele Não, beleza Mas por que você não Não se junta pro meu bando Aí ele Eu já te falei que eu não quero E aí ele vai falando Que tem coisas que ele precisa fazer e tal E não quer ser um cara mau Como um pirata Ele, pô, cara mau Como um pirata? Como assim? Foda É, o que que foi isso aqui? Você vira uma batida Enfim, outro dia Alguém disse que eu tinha um leão Aqui na minha casa E pareceu mesmo Quando eu vi o vídeo Enfim, aí Ele, eu não ligo Pro que falam de mim Eu só sei que eu nunca me arrependi De nada Que eu fiz na minha vida E quero levar isso Pro meu futuro também É, véi Zoro sempre Mandando as melhores frases E aí ele Eu não quero virar um pirata E aí, Rufi Ah, foda-se Eu quero que você se junte a mim É muito bom Que Zoro fica puta Ele, não decida as coisas Por mim, tá ligado? É muito bom Aí ele, bom Eu vou trazer sua katana Você usa katana Não, aí então eu vou trazer pra você Aí ele, é, é Mas eu tô amarrado Não posso usar katana Aí, e onde é que ela tá? Aí ele, é Aquele idiota pegou É, se eu pudesse usar Blá, blá, blá E aí a coisa que eu mais É Aprecio na minha vida São as minhas espadas Aí ele, ah, beleza Ah, então é algo muito bom Beleza, então Eu vou lá Atrás desse filho da putinha Daquele real médico Aquele idiota E vou trazer suas espadas Mas em troca Você vai se juntar a mim E filho da puta Para de insistir, tá ligado? Ele, isso é sujo Osório lá Amarrado Ei, espere Ele, tô indo É muito engraçadinho Esse quadrinho Eu fui caminhando lá Muito bom Ele, ele vai entrar na base Assim, do nada Que idiota E aí a gente vai lá Pro topo da base, né Onde todo mundo tá Erguendo a estátua Do Capitão Morgan Meu Deus Aí ele, vai Ó, porra Erga essa estátua aí Filha da puta Senão eu vou estuprar você Seu É, Morgan tá Ouriçado Morgan tá doido E aí o filho dele Papai Por que você não vai se vingar Por mim? É, Real Mepo Tá puto lá, velho Aí, é Nem você Nunca me bateu antes Papi Hum Sabe por que Eu nunca te bati Né, meu Eita porra É porque Eu sou seu É porque você é um Merda Que nem vale a pena Dar uma porrada E dá-lhe a lapada E dá-lhe a lapada, hein Real Mepo, velho Eu tenho que Limpar a merda Que você fez Eu só vou fazer coisas Que sujam O meu nome É, Morgan Putão lá, velho Meu irmão Aí mostra ele todinho, né Hum O tenente da marinha Morgan, mão de machado Meu irmão Me lembra quando eu vi O visual desse cara Esse cara Tô falando que nem cebolinha Desse cara Pela primeira vez Eu fiquei Puta que pariu, velho Que mega cotovelo é esse, né Que é a madeira do machado E o machado também Esse queixo, velho Que personagem bizarro Aí ele É Não confunda as coisas Porque o foda aqui É seu pai É, velho É, eu Cara, é foda, velho Aí Ih, estão dizendo aí Que uma menininha entrou Pra alimentar o Roronazoro Já cuidou dela? Aquela menininha, ele Já matou ela? Caralho, velho Meu filho Que grossaria da porra Mas papai Ela só é uma garotinha Ela já percebeu O erro que ela fez, ele Você Vai na cidade E mata aquela puta Caralho, velho Caralho, mano madeira Mas senhor Ela é só uma garotinha E você está me desobedecendo Meu irmão Que cara tenso, velho Da marinha, tá ligado Aí ele Você tem um Uma patente menor do que a minha Não é? Seu grande filho da puta Então você vai lá E vai matar ela Ou você quer me desobedecer Mas senhor Não sei o que Você está indo contra uma ordem minha Não sei o que Não, não, não Traidor Meu irmão Cara, dá-lhe uma machadada Nas costas do cara, velho Que tensão da porra Você não precisava ter feito isso, papi Porra Realmente fica tenso Eu vou lá Eu mesmo Nessa merda Eu Que consegui galgar Até a patente De tenente Sou foda As patentes São as coisas mais importantes Do mundo É Ele é obcecado Por essas coisas, velho E grandes homens Não erram Eles se acham grandes homens E todo mundo Sim, senhor Está correto Vai, agora erga Essa porra Nessa estátua Que eu estou foda Nessa estátua Estou lindo Estou numa pose Muito gatão Aqui Vou seduzir a cidade inteira E aí Ai, Rufi Pô, velho Estou escutando algum barulho Lá por cima Não sei se tem alguma coisa Por aqui Aí ele Eu preciso encontrar A katana do soro E aí está todo mundo Puxando lá Aí bate a mãozinha Da estátua Só bate Num telhadinho lá Aí é muito bom Esse quadrinho, velho Morgan Ei, você bateu Na minha estátua E a cara do marido Não, não, não Não batei, não Desculpa Medo do caralho Aí ele Hum Ah, está lá em cima Lá em cima Está vindo esse barulho Então, bora lá Aí meu irmão É foda, velho Muito bom É a gente vendo Mais um golpe de Rufi, né Tomo, gomu Nó É, velho Joga o braço lá pra cima E solta, velho Rocket É, o cara dá um foguete De borracha E aí ele Você Machucando essa estátua É a mesma coisa Que está machucando a mim Seu filho de uma puta É, velho Morgan Acaba ali sem pessoa E ele Não, não Eu vou consertar Por favor Não faça nada, não Essa estátua Me representa Você entendeu O cara já vai dar uma chata E aí Rufi Subindo lá Quem é aquele? Aí ele segura Somente na estátua E Bum Caralho Quebra a estátua Hum A cara de Morgan Chorando, velho E todo mundo Olhando E é o mapa Conhece Rufi Aí Rufi Quer ver quem quebrou a estátua Ele Desculpa Liga aí Todo mundo Caralho É muito bom Esse silêncio Constrangedor No mangá E Morgan Captura Esse filho da puta É, velho Morgan Da porra E todo mundo Sim, sim Opa Para ele Que eu queria que você matasse Papi É, velho E aí Rufi Pega ele Ah, estava procurando por você Não sei o que Não Aí Rufi Pega a real map E sai correndo Para dentro da base É um mapa voando assim Não Atrás dele Senhor Parece que tem outro intruso Lá no pátio Soltando o Roronázaro Que mais traidores Mata ele Caralho Morgan Tá puto, velho E aí O que é que acontece O cobre tá lá conversando Com o Zoro E ele Ele já foi pra base Poxa, o Rufi É muito cabeça quente, né Seu que É, você tá certo Mas quem é esse cara afinal Aí ele Ei É melhor não me ajudar Eu vou matar você Eu não ligo Pro ser preso Eu não Estou gostando Desse tipo de marinha Eu quero ser um marinheiro De verdade E não esse tipo sujo Sei o que Eu quero Que o meu sonho seja determinado Como o do Rufi são É, velho Muito legal a determinação De Coby Ele O que? Sei o que? Esse tal de Rufi É, que Coby vai falar Ele quer ser o rei dos piratas E eu tenho que ter Essa determinação E o Zoro O que? Rei dos piratas? Tá brincando Ele É, eu também fiquei chocado Quando eu vi pela primeira vez Mas ele tá falando sério Pô! Meteram um tiro Muito bom O que eu escolho Vê Pá! Fudeu! Coby morreu! E aí Lá na base da marinha Só Morgan olhando E Zoro Olha pra Morgan Cá! Massa Essa olhadinha de Zoro, velho E aí O último quadrinho Eu tô Pare aí E Rufi, velho Arrastando Rerumep Pelo colarinho Tá ligado E aí Onde é que tá a catena do Zoro? Muito bom Ele pode falar Eu vou falar Mas para de me arrastar por aqui Eu vou chamar meu papo É foda, velho Tá bacudo Galera, eu gostei muito desse capítulo Foi bem dinâmico Engraçado A gente vê um vilão De um porte mais foda, né Que a Alvida foi muito palhaçada Ser o primeiro vilão É... Muito bom esse capítulo Gostei desse Review Né Desse review Não, do capítulo Eu espero que vocês aqui tenham gostado Desse review E mais especificamente Desse back review Galera, é isso aí Ainda hoje tem Figure review Já até peguei o espelhinho Ele está ali na cama Para a gente fazer aquele motel Review gostosinho Não percam Que já já Ele chega até O figure review Galera E não deixe de ver nada Que tem nessa descrição Nem de perder o lançamento Segunda-feira que vem De La Bassura Volume 2 Parte 2 O meu quadrinho querido Que galo da porra No próximo vídeo Eu vou ligar o ventilador Até mais